Hoje, os municípios estão recebendo em valores reais o que recebeu em 2012. Você vê o tamanho do retrocesso que essa gente está impondo ao nosso país e o tamanho da necessidade de nós pôrmos em perspectiva uma mudança. Uma das questões centrais é a saúde. Ela tem dois problemas. Tem um problema de ineficiência institucional, está na hora da gente adaptar o SUS, que é uma ideia generosa, que deve ser mantida, preservada, aprimorada, mas é preciso garantir que o usuário tenha influência sobre os prêmios e punições que, eventualmente, se tenha que introduzir para qualificar o atendimento e fazer com que o cidadão seja minimamente respeitado pela relação com saúde. E o outro grande problema está na sua pergunta, é o subfinanciamento. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Você tem a tabela do SUS, por exemplo, congelada a valores de 2003, o que praticamente fechou milhares, para não falar milhões, de leitos e oportunidades de atenção básica e atenção secundária no Brasil. das redes conveniadas, Santa Casa, dos hospitais filantrópicos, etc, etc. E também impôs aos municípios um ônus que está ficando insuportável. E agora vai colapsar porque eles empurraram uma emenda chamada 95, que proíbe o país, veja bem o cidadão que está nos ouvindo, proíbe o país de expandir o gasto com saúde, educação e segurança por 20 anos. Veja se pode, um país que já é precário a condição de atenção de saúde, um país em que os municípios já estão gastando o dobro do que podem, porque Brasília manda dizer que o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, justo que seja, é imposto por Brasília, não consulta o orçamento de Bauru, nem de uma cidade menor, porque os custos da saúde são importados, como eu tentei te dizer, e são uma variável de câmbio, se o câmbio muda de 3,20 para 4, imediatamente os preços da saúde sobem, o município arca com toda essa tarefa e o juiz ou promotor, de boa fé provavelmente, mas estabelece logo uma tutela, uma anarquia, uma verdadeira babel, usurpando a democracia. Essa anarquia precisa ser corrigida no Brasil. É possível.